Como que joga contra o Jigger, feed? Espero o late game chegar e faz o que dá. Eu joguei hoje de Jigger, feed. Aí eu olhei meu jungle com 4k de farm e jungle dos caras com 6k. Beleza. Ah, já tô level 2 aqui de boa. Tô nem account, ó. Fazer um lixo aqui no... 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 vem cá, não. Obrigado, filho. Ó, fone ainda aí. Peraí, peraí. Reseta, reseta, reseta. Pera. Peguei. Nossa, isso. Olha esse herói, mano. Ah, velho. Morri pra passiva do Kufra, mano. Eu consegui pegar ali, tá ligado? Uhum. Fone não joga bem, não. Ó, tem um Jog solto aqui, farmando dourada, hein. Não, aí não é lane pra nós jogar agora. E é que é tu ver ele, porque apertou é top, mano. Não, não. Isso aí é seguro. Aí a gente não vai descer. Tô quatro. Acho que era o redinho. O dourado aqui. Eu não peguei. Nem a barra aí. Não preciso pegar no meu fado. O Kufra. Ai, velho. Morreu. Morreu. Nossa, não morreu. A Fanny. Josson e o Wink. A Fanny tá sem ult. Mano, pode virar tanto. Eu acho que eu tô de ult. A Fanny não. Agora o Dub tá de ult. Tô aqui, você vai vir. Uhum. Me ajuda, mano. Tenta aqui. Tava vendo a câmera do Jubila. Boa. Nooo. Aí tomou o stun. Mas ela vai ter que ir no blue dela. Ela tá lá já. Tô com cinco. Ainda não. Ela não tá ainda não. Começou agora. Quer que eu pôr, Jubila? Uhum. Tô com ult, hein. É vocês aí, velho. Eu tô muito longe. Nossa, o Jubila jogou muito. Ela pegou, mas vocês jogaram muito, velho. Dragão tá chegando. Dragão tá chegando. É, tinha um... Já acabou já. Tinha um Jowen daí. Eles se preocuparam comigo. Agora eu vou descer bot, ô... Não, tá suave, pão. Aqui eu consigo segurar. Se você for usar ele, a gente mata. Só pula levantando ele, tá ligado? Tá aqui já. Tá presinho. O Tom morreu. Morreu. Tá subindo. Ai, que moleque não tá na calma, né? Agora a gente descassa os 14 aqui. Ah, o Pony vai descer, eu acho. Já tá com o dedo pronto aqui, ó. Nossa, né? Esse tunzinho que eu dou, filho, ela... Não, quebra. Quebra. Ih, rapaz. Ah, eu ia... Errou. Sai. Deu, deu pra sair, deu pra sair. Tomou o stun. Nossa. Maniac. Tá bom, tá bom, pô. Eu matei a Eevee sem ult lá embaixo da torre, velho. Oi, Eevee, você viu o que eu fiz com o Kufra aqui? Eu vi. Nossa. Tá muito na frente. Será que tem Blue dela? Três segundos, três segundos. Dois. Tem, tem Blue dela. Pode vir aqui. Já morreu. Ah. Não dá nada. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Jubila pegou? Jubila pegou. Agora eu vou no meu. Agora eu vou no meu. Já tava 0-1 de bobeira ali, velho. Já tô... Um herói muito dependente do Barbúrio, mano. Cada Blue dela é uma briga da porra pra pegar, velho. Bom, depois desse aqui, eu vou comer um pãozinho rapidinho, enquanto o Vaal não vai aparecer. Aí, aí os moleque da Gol uma trio, tá ligado? Enquanto o Vaal cola, já volta a PT daí. Mano, o cara meteu o Flash, tá ligado? Encontrou uma Kadita. Aí, vi. É, daí tipo, a Kadita levanta, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, mano. Eu vou forçar a Midge aqui, velho. Vou forçar, tá todo mundo na top. E vi morreu. Aí, ó. Mete o Flash aí, pô. Já uma ameaçando subir aqui, ó. E é que morreu. Duvida, hein? Só que é muito um fecho com carinho, pô. Vai nascer, noob? Blue? Não, eu tô no time do Jow aqui, esperando o Jow. Ah, eu. Vai nascer o Blue single. Ó, vai nascer o Blue, tô aqui já. Eu tô aqui também. Mano, eles não vão esperar que eu tô aqui nem fodendo, velho. Fala. Ah, velho. O Munto! Já foi andando, pede. Mas não adianta, mano. Jogar de Harley é muito da hora. Segurar ele aí no mid, eu olhava logo o bot aqui, né? Olha lá. Peguei o Red. Ele vai tomar muito dano. Tá bom, fechou. Velho, tu viu o dano que eu dou só nas cartas ali, velho? Velho, eu joguei só as cartas no cara. Tipo, ele sai de perto, a gente tomou mais de 1k, velho. Usei meu ult duas vezes, viu? Só consigo sair, consigo sair de boa. Esqueceu que o meu boneco voa? É. Não foi, né? Pode buscar o bot. Isso aqui foi feito com carinho. Deixa eles entrar. Mano, morreu. Matou. Morreu. Morreu. Tá com 30 de vida. 49. Nossa, conseguiu ir base. Nossa. Só não morreu porque é uma fone, né? Chegou na base. Sim, ele conseguiu ir até a base. Se eu tivesse com o item de queimação já, ele estaria morto. Ministério. O Ministério tá na moita de cima. Eu tô no bot aqui também. Eu tô no bot aqui também. Tô sem ult ainda, né? Tá pra levar, tô, hein? Corre. Ih. O que foi, Fanny? Não, não, velho. Olha o que que o meu herói faz. Tem um mapa ali, tá ligado? Oi, é aqui, ó. Olha o que o meu herói faz. Cadê? E ela foi lá fora também. Isso não podia acontecer, mano. Isso é um dos caras que fez o jogo. A Kadita? Tanto a Kadita contra o Dragão, pô. E lá fora do mapa, caralho? A faixa também vai. É, a faixa também vai. Tô indo o bot. Alô, noob. Chega que pode matar tanto em nome de Jesus. Não vou perder isso aqui, já. Nós, 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 nós não mudamos. Ah, verdade. Nossa! Nossa, não tem nada. É, eu vou pegar o Bruce. Peguei, já. Qual foi, Jowzinha? Vai virar? Opa! Deixou... Deixou cair o negócio verde aqui no chão, peguei. Sério que você queria me jogar, Jowzinha? Bela ult, Jubila. Obrigado. Não contava... Ah, mas ele fechou. Não contava com o Flash do Jowzinha. Mano, me encarga sem ult. Nossa Senhora, eu morri. Não mata meu tanque. 500 LUT, puxão e tudo. Só toma puxão, quem é bot, hein? Como o tempo, o mundo se curvará perante a... Vou lá fazer... O Noob matou a... O Noob matou a Eevee, mano. Com duas cartinhas ele matava, tá ligado? Sim, eu meti a ult no meio da boca de estômago do moleque aí. Ele falou... Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Tem que o meu herói sai do mapa, otário. Ele não tá dando dano no tanque mais não, hein, Mila? Eu tô dando dano, eu tô dando nele, velho. Eu não quero dar dano, mano. Se eu entrar nele, eu rasgo ele ali no meio, mano. E a Fanny, vai pegar o Blue? Eu tô aqui nela, que se ela bota a cara, que ela morre. A Fanny até agora só tem um Machado Sanguinário. O Noob já tá quase com o Vild, mano. É, eu tô no último item já. Ó. Pode ir aqui. Nossa! Pulou aí, cu. Vild, já, o Lib? Sumiu. 20 segundos de minha ult, hein. Ai, velho. Se eu acerto o chapéu, eu errei. Se eu acerto, ia matar todo mundo ali. O Noob, o Jubila morreu. Vem, Jubila. Vem, Jubila, vem. Vem, viado. Tuna ele, tuna ele. Ih, rapaz, deu ruim. Tô zoando. Ó o Noob, ó. Matou. Falei que eu matava ele, pô. Só da GG. Só da GG. Double Q, inimigo. Eu sozinho aqui, velho. Morre, então, mano. Eu puxei a fone ali. Morre aí, otário. Por que que ele não ultou, Noob? Se era tu contra ele ali. Ele não tinha o que fazer, tá ligado? Eu ulti na boca dele. Ele falou, não, é voltar e é isso. Vou comer. Tchau. Mano, o P&P eu jogar de Harley é bom, velho. Nossa, mano. Você faz as play tudo praticamente sozinho, tá ligado? Tipo, o Tank consegue rotacionar livre, velho. Tranquilo, mano. Tranquilo. É, tipo, o Leap conseguia sair e voltar e ir pra onde ele quisesse. Dessa vez eu acompanhei o Leap no Prata, viado. Tchau. Tchau.